Agora aqui, acende a fome lúter, como a víbora de refrega, que dá pouco do sustento. O que mata é quando vem cega a noite, e cada pedra que se carrega entra no coração como uma fonte, e acela num crepúsculo funerário. É meia-noite, o silêncio é depoio, como um sirva badalara no capotário. E nunca a voz humana vem perto pra dizer uma palavra gentil, e o olho que os vigia de perto é piedoso e duro, esquecidos por todos. A alma e o corpo são jogados por detrás desse muro. Parabéns! ... ... ... ... Obrigado.